Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Você é formado, né, irmão? É. Jornalista? Jornalista, mano, de profissão e aplico até hoje, tá ligado? Inspiração, velho. Bagulho é, tipo, motivar também a galera. Porque muita gente entra sem bagagem no bagulho, faz coisa errada, né, mano? Tipo, não sabe como que é o papel do jornalismo em si, né, velho? É, mano, tipo... É muito doido, né? Porque eu tenho essa bagagem por causa da faculdade e tudo mais. Eu trabalho com jornalismo todo dia, tá ligado? É o meu trampo, eu pago as contas, tá ligado? E, tipo, eu uso essa bagagem pra aplicar no rap, tá ligado? Então eu consigo ter um tato melhor e mais fácil também na hora de produzir conteúdo, produzir pauta e tudo mais. Agora, eu não posso exigir, tipo, exigir a mesma coisa com quem não tem esse histórico, tá ligado? Porque, sei lá, mano, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade e tudo mais. Agora, mano, a internet tem possibilidade, tipo, a criação de vários criadores de conteúdo. Então, mano, eu acho que também não tem essa necessidade absurda de... Visão. De, tipo, assim, não, você tem que ser jornalista pra você fazer entrevista. Tem um monte de gente, mano, que nem é da área. Eu mesmo. E fala, é, tá ligado? O trampo de vocês é da hora. Agora você pega, tipo, vários podcasts que estão crescendo. Você não precisa ser um jornalista também pra fazer um trabalho de conteúdo como é o podpá, tá ligado? Você pega como exemplo. Mas também tem uns que não tem o discernimento de saber o que dá pra você trocar uma ideia e o que não dá, tá ligado? Tipo, teve um, lembro de quem foi, mano, rolou, acho que uma entrevista... Eu não lembro de... Do Whindersson Nunes, não lembro qual podcast que é, que, pô, as apresentadoras estavam, tipo, enchendo o saco pra falar sobre a perda que ele teve do filho, tá ligado? E aí, tipo assim, mano, não é um bagulho pra você entrar, tipo assim, se o cara não der essa abertura. Então, tipo, eu acho que é um tato que você precisa ter. E aí também vai, tipo assim, lógico, né? A formação ajuda nisso, mas acho que também exige um pouco além da formação, tá ligado? Não, sabe o que eu falei isso, mano? Sim. Esse meu argumento inicial foi porque eu fico revoltado com os criadores de conteúdo do nosso segmento que não sabem o que é jornalismo, entendeu? Por isso que eu tô falando, porque a gente já foi alvo de vários bagulhos que a gente colhe, tipo, uma maldade que o cara plantou lá atrás, tá ligado? De anos atrás, o cara tem um conteúdo meu lá, de três anos atrás, que se você colocar no YouTube lá meu nome, às vezes aparece o vídeo do cara falando mal de mim. Porque o cara ainda fez o conteúdo só do posicionamento da pessoa que falou mal de mim e não veio atrás de mim pra saber o meu lado, pra... Fala, Bob, ó, tão falando de você aqui, mano, ó, esses bagulho aqui, ó, vou soltar um bagulho de você. Não é o ético? É, é, também, né, mano, mas... Não é o ético? É, o cara falou, ó, Bob, eu vou soltar um bagulho aqui, velho, o cara tá falando isso aqui de você, papapá, papapá, qual que é o seu posicionamento? Mas a maioria do bagulho também... Ninguém faz isso, porque eu acho que é o certo, mano, os caras só mostram uma versão, clickbait pra caralho, e foda-se quem tiver sendo afetado, entendeu? Mas esse que é o ponto também, né, o bagulho do clickbait, mano, tipo, às vezes, tô nem aí pra tua versão, o bagulho é que tá valendo a narrativa que eu vou vender e o bagulho que a galera vai acessar, mano. Agora, se eu tô vendendo uma narrativa e você vai desfazer essa narrativa que eu tô vendendo, onde é que eu vou ganhar em cima disso, tá ligado? Então, é lucrativo. É, tem o lado do jornalista, né, Bob? Mano, visão, velho, mas também tem esse lado que eu posso falar, tipo, por exemplo, ah, mano, o cara foi lá xingar o Mikezinho. Eu vou e solto a notícia. Só que, ao mesmo tempo, já tá tudo conversado com o Mikezinho que ele vai se posicionar, mano. E o bagulho vai ter a resposta, vai ter os dois lados, tá ligado? Aí o cara, mano, eu não vou, tipo, na minha rede social começar a responder e chorar pros meus fãs, mano. Não, mano, se o cara vir pra mim, eu vou lá na mídia dele e respondo. Pra que que eu vou chegar, tipo, o cara só mostra um lado, aí eu chego e eu sou obrigado a abrir minhas redes sociais e mostrar a minha insatisfação com o bagulho pra levantar mais ainda pro cara. Levantar mais a bola pro cara, entendeu? O certo era, pô, mano, dar hype do mesmo jeito. Tipo, ó, eu vou soltar aqui o cara falando de você, mano, mas, ó, saiba que você também vai ter o poder de fala, mano. Você quer responder? Aí eu ficar... O medo deles é o cara... Eu acho que o medo deles é o cara ficar muito puto quando, tipo, ó, vou soltar esse bagulho seu aqui, ó. Olha o que ele tá falando. Eu vou soltar do mesmo jeito. Mas o Bob... E aí, tipo assim, o cara já querer brecar o conteúdo dele, tipo, não, não, você não vai soltar isso aí, não, 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 não. É, mas isso daí é covardia e é antiético, mano. Porque eu responderia. Eu falaria, não, demorou, velho. Vamos lá. Eu quero responder. Sim. Aí eu me posiciono também. Eu vou pensar no bagulho. Não vou fazer o bagulho na emoção, xingando e bagulho, pá. Ah, entendeu? Porque eu já fiz isso, irmão. Não dá certo. Tá ligado, parça? Já fui xingar. Mano, a galera quer isso. A galera quer ver você perdendo a linha, quer ver você fora de si pra poder apontar pra você e falar que você é isso e aquilo. Ela quer mais gasolina no fogo, mano. Mas é esse ponto que você tá falando. Aí eu acho que também entra no outro ponto, também olhando como um jornalista e criador de conteúdo pra cena. Porque... E quando o artista fala mal, os artistas, né? A galera que tem muito engajamento fala mal das mídias, mano. Tipo assim, a gente não... Mano, eu falo com muita propriedade que a gente não tem um poder de alcance igual dos artistas, tá ligado? Por exemplo, mano. Se um artista vai lá e fala assim... Por exemplo, a gente faz o prêmio lá do canal. Algum fala... Porra, não gostei disso. Faltou isso. Critica a parada lá. Enfim, o artista é grande e vai lá e faz isso. Eu não tenho o mesmo engajamento que esse artista tem pra responder. E aí a verdade, tipo assim, desse artista vira, tipo assim... Vira a única versão também. Então, também tem esse lado, tá ligado? Tipo assim, eu entendo também esse ponto que você fala aqui. Tem muita gente, tipo assim, mal caráter que tenta também ter o clickbait através do vídeo e tudo mais. Através, tipo, de materiais. Só que, tipo assim, quando é uma parada inversa, mano... Porra, a gente que trabalha com o bagulho... Você só vem pra caralho também. É, e outra, né, mano? E também tem outro ponto que, assim... A gente, tipo... A galera cobra muito da gente quando a gente não consegue dar conta de tudo. Tipo... Diversas vezes, mano, a gente vai fazer entrevista e tal. As galera falam... Porra, não tem não sei quem. Tá faltando não sei quem. Irmão, eu faço vídeo no momento que dá, depois do trampo. E, tipo assim... Depois tem que editar, tem que fazer a pauta, firmeza. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Tipo, tem outra vida. E a galera cobra que você, tipo... Não só de mim, mas diversas mídias cobram... Quer que fala de tudo. Quer que fala de tudo. Tipo, você tem que cobrir tudo. Você tem que, tipo, entrevistar todo mundo. Falar de todos os trabalhos. Tipo assim, irmão, não dá. Tipo assim, ninguém aqui tá ganhando pra fazer isso, tá ligado? Se fosse uns 10 anos atrás, dava. Porque não tava a cena tão quente quanto tá hoje. Aí dava pra administrar. Mas aí também tinha menos recurso, né, mano? Tipo, há 10 anos atrás não tinha canal no YouTube falando de... Até tinha. Tinha, tipo, chutando aqui, menos de meia dúzia ali. Falando, tipo, não tinha, mano. Agora tem tudo ali fácil, né? Então também tem esse ponto. Tipo, a cena era menos aquecida. Mas ao mesmo tempo, a mídia também sofreu mais. Hoje em dia acontece muita coisa no mesmo dia, né, mano? No mesmo dia, né? Nem na mesma semana. No mesmo dia, mano. E o lançamento de disco que sai um bagulho é tipo assim. Você fala, porra, vou ouvir o lançamento ali do Dom Eric que saiu. Aí passa, tipo, 15 horas, tem mais outro disco que saiu. Aí tem mais um EP. Aí tem mais um clipe. Aí você fala, irmão, vou ouvir isso daí tudo que abriu, tá ligado? Não dá, mano. E você tem que ter um tempo pra digerir o disco. É. Você fala, mano, vou ouvir o disco do Dom Eric. Pô, você não pode estar com a vida agitada no momento. Você tem que parar. Fala, mano, vou aqui apreciar essa obra de arte. Exato. Você vai ficar, tipo, sei lá, mano, trampando e ouvindo. Tipo, não é? Não dá, mano. Não dá. Você não vai pegar as punch, as referências do mesmo jeito se tiver fazendo outra coisa. Exato, mano. E, tipo, por isso eu falo que... Hoje tá cada dia mais difícil acompanhar toda a cena do rap, tá ligado? Por isso não dá, mano, pra maioria das mídias tocarem essa questão. Porque, mano, as equipes são muito enxutas, mano. Tipo, não tem como a gente chegar aqui e... Sei lá, três redator que também divide tempo com esse hobby, né? Digamos assim, mano. Pra chegar lá e... Ó, tem que dar conta de tudo que tá saindo aqui na cena. Ainda pegar as tretas que tá rolando aqui. Ainda pegar não sei o quê. Pegar, tipo, uma entrevista que saiu de alguém da hora. E não dá, mano. Ainda pegar as tretas que saiu de alguém da hora.